Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do repórter NBR desta terça-feira. Estamos na semana nacional de ciência e tecnologia. Feiras, congressos e debates serão realizados em todo o país. E o repórter Ney Pereira tem outras informações para a gente ao vivo. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. A abertura da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi agora há pouco, mas as atividades começaram desde ontem e vão até o próximo domingo, dia 23. Eventos de divulgação e educação científica estão ocorrendo em 24 estados e em mais de 1.700 instituições de ensino espalhadas pelo país. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e a ciência tem contribuído para isso. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou da abertura do evento aqui em Brasília e destacou a importância do tema deste ano. Essa semana não apenas se tornou uma tradição, mas se tornou muito importante para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, da inovação no país. Ela está na sua 13ª edição e é evidente que ao ter um tema, e o tema no presente ano é a ciência alimentando o Brasil, você valoriza o tema profundo, as discussões em relação às possibilidades do governo apoiar iniciativas que possam trazer mais segurança alimentar para o país, mais eficiência no nosso modelo agrícola e com isso contribuir para o desenvolvimento do país. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos ao longo dessa semana seminários, discussões muito importantes que vão registrar essa contribuição. Toda obra ou empreendimento precisa do licenciamento ambiental, uma comprovação de que a iniciativa não vai prejudicar o meio ambiente. Hoje, o encontro entre integrantes do Ministério do Meio Ambiente e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo foi discutido medidas para aperfeiçoar a atual legislação. A nova legislação vai guiar o processo de licenciamento ambiental no país. O governo pretende ouvir empresários para garantir que as novas regras continuem protegendo o meio ambiente, mas ao mesmo tempo não paralisem iniciativas do setor produtivo. Esse é o caminho, diálogo e mais do que nunca demonstrar que o meio ambiente não é um empecilho à produção, é um aliado da produção. Então, dentro dessa perspectiva é que nós estamos nos colocando, sem flexibilizar, sem abrir nenhum tipo de excepcionalidade, sem facilitar agressões ao meio ambiente, mas promovendo a organização, dando segurança jurídica e é dentro dessa perspectiva que acho que o Brasil vai voltar a crescer. De acordo com a Constituição, os estados são responsáveis pelo licenciamento ambiental. Hoje, cada um costuma ter regras e normas diferentes. A ideia da nova lei geral de licenciamento é definir parâmetros que sejam seguidos por todos os estados, com prazos claros para atender uma das maiores preocupações dos empresários, a segurança jurídica. O licenciamento é fundamental, está emperrando, está atrasando o processo, tem uma série de detalhes, o excessivo número de intervinientes e de questões dos órgãos intervinientes que não tem prazo para definir, para responder. Então, tudo isso tem sido realmente em traves e que, segundo o ministro, essa lei vai procurar, enfim, resolver. Os mercados hoje já são bastante exigentes. Então, ao invés de ser um problema, um ônus, vai passar a ser um bônus aquelas empresas que se adequarem à legislação ambiental, aquelas empresas que promoverem o desenvolvimento sustentável. O IBAMA é o órgão do Ministério do Meio Ambiente responsável pela emissão das licenças ambientais. Na semana que vem, serão realizados novos debates entre o órgão e empresários. Estão garantidos os recursos para o financiamento estudantil, FIES, e para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O projeto de lei que libera R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão foi aprovado hoje pelo Congresso Nacional. E o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Zé Luiz. São pouco mais de R$ 700 milhões para o Fundo de Financiamento Estudantil. Estes recursos vão ser utilizados basicamente para três ações. O pagamento de taxas administrativas para os bancos oficiais que operam o fundo, a manutenção dos cerca de R$ 1,5 milhão de contratos vigentes no país e a oferta de R$ 75 mil novos contratos anunciados para este segundo semestre. Pelo FIES, estudantes de baixa renda podem cursar o ensino superior em universidades e faculdades no país a partir do financiamento do governo federal. Este pedido de crédito suplementar foi feito pelo governo do Congresso Nacional há mais de 90 dias e, por uma série de questões, só foi aprovado nesta terça-feira. Agora, a matéria segue para sanção presidencial. O ministro da Educação acompanhou a votação do projeto de lei no Congresso Nacional. Mendonça Filho disse que os estudantes que são beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil não vão ser prejudicados. Eu quero, inclusive, aproveitar um momento para tranquilizar os jovens do Brasil, estudantes universitários, que aqueles que se submeteram e que entraram no site do MEC para pleitear recursos do FIES, eles não terão nenhum prejuízo. O retardamento, o atraso provocado pelo fato de que o Congresso não tinha votado até então o PLN 8, ele não prejudicará de forma alguma os beneficiários do FIES. Então, todos eles serão preservados nos seus direitos e terão a garantia por parte do Ministério da Educação de que os contratos serão honrados, tanto contratos antigos, renovados como contratos novos. Para não ocorrer este prejuízo, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 19 de outubro, às 15 horas, o MEC vai abrir o sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil para que os estudantes façam o aditamento, a renovação dos contratos junto às universidades particulares para este segundo semestre. Além dos R$ 700 milhões para o FIES, também foi aprovado R$ 400 milhões para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano pelo Ministério da Educação. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Boa noite para você. E vamos ver como vai ser a agenda desta quarta-feira do presidente Michel Temer. Direto de Tóquio, no Japão, o repórter João Pedro Neto tem os detalhes. Na visita oficial ao Japão, o presidente Michel Temer vai ser recebido aqui no Palácio Imperial pelo imperador Akirito, que simboliza o Estado e a união das pessoas no país asiático. Ao longo da viagem, o presidente também vai ter uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. A visita dá seguimento ao recente encontro bilateral entre os dois líderes, à margem da cúpula do G20, na China, no último mês de setembro. Também está prevista a participação do presidente Michel Temer em um encontro com empresários e investidores japoneses aqui em Tóquio. Brasil e Japão têm fortes vínculos humanos e ligações importantes do ponto de vista diplomático. Os dois países mantêm uma parceria estratégica a nível global. Integram o chamado G4 ao lado da Índia e da Alemanha, em defesa da reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e cooperam em várias áreas. Também participam de projetos conjuntos em países da América Latina e da África. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto